Pena que sobra sede pra te ver Hoje eu não vou correr sem ter você O teu lugar são dois, um sim, um não O meu lugar é um na contramão Mas você sabe que não Prefiro o céu aberto, roupas no chão Selva sem concreto, dois da menção Tranquilo no certo, queria novos ares Mas é o teu que tá por perto Sede pra te ver Sede pra te ver Tchau 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 Tchau